Na manhã de segunda-feira, dia dezessete, foi celebrado em Caxias o décimo oitavo aniversário da Guarda Municipal. Eu faço parte da história da Guarda Municipal, desde que fui comandante da Guarda Municipal. Nós lutamos muito pela categoria, mas somente neste mandato do prefeito Fábio Gentil nós tivemos grandes avanços. A partir da implantação do plano de carros, carreiras e vencimento da Guarda Municipal foi o que deu um despertar para as demais coisas que a gente precisa avançar. Que é a estrutura, que é o armamento da Guarda, o código de ética, tudo isso nesse governo será implantado e o prefeito faz questão. Nós somos parceiros da Guarda, nós somos parceiros do prefeito nesse intento. A lei 3022 deveria ter sido implantada já há mais de dois anos atrás e somente agora com o advento do prefeito Fábio Gentil, nós acreditamos que daqui nós vamos produzir muitos bons frutos e a conscientização tanto dos guardas como da população e das autoridades para o grande passo que é hoje a Guarda Municipal nos ajudando na prevenção da criminalidade em parceria com os outros órgãos do Estado, principalmente a Polícia Militar. Esse é o primeiro seminário do Estado do Maranhão que vem celebrar juntamente com o 18º aniversário de criação da Guarda Municipal de Caxias, trazendo conhecimento que já acontece no Brasil. Então hoje o Estado do Maranhão está sendo parabenizado recebendo esse presente com esse seminário aqui. O primeiro seminário de segurança pública municipal do leste maranhense contou com a presença de secretários municipais e autoridades em geral. No nascimento da Guarda Municipal eu era vereador e eu pude participar daquela elaboração da lei, da aprovação da lei que criava a Guarda Municipal. A partir dali eu criei um carinho específico, um carinho especial. Quando Deus liderou a condição de a gente ser executivo municipal, eu sentei com a classe. Realmente conseguimos elaborar esse projeto, conseguimos encaminhar a Câmara, a Câmara entendeu o projeto e aprovou. E hoje a Guarda Municipal é uma classe valorizada e respeitada. Então esse seminário vem justamente isso, somar conhecimento, somar informações de vários municípios que hoje acontecem em Caxias, para que aqui nós tenhamos uma apanhada de informações, consequentemente lapidar tudo isso, tirar o que é mais importante e colocar em execução. Queria aqui agradecer ao prefeito Fábio Gentil pela condição de ter indicado também a Polícia Militar, para que pudesse estar contribuindo com o curso de formação da Guarda Municipal de Caxias. Nós sabemos que existe hoje uma grande dificuldade na questão do policiamento preventivo dentro das cidades. E a Guarda Municipal vem contribuir com uma grande força e uma soma de esforço junto à segurança pública, tanto do Estado como do município, que é o caso da Guarda Municipal, para que a gente possa trazer segurança, trazer a paz social dentro das nossas cidades.